Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Quero iniciar agradecendo a todos os vereadores, por unanimidade, pela aprovação da homenagem que eu tive a satisfação de procurar a delegada Fabiane Vargas Bittencourt. A intenção principal nessa proposição, além da homenagem à delegada Fabiane Bittencourt, delegada de polícia de TAPS, atualmente delegada de polícia de TAPS, se dá no sentido de que há poucos meses atrás, a nossa cidade, o que a gente mais falava aqui na Câmara, uma das coisas que mais se falava aqui na Câmara, o que mais nos preocupava, nós, nove vereadores, era o problema da segurança pública. Porque a segurança pública, ela tem reflexo em toda a economia da cidade. O comércio fecha mais cedo, as pessoas não saem na rua para gastar, para investir, para comprar. Enfim, então, era uma preocupação muito grande para nós, nove vereadores aqui dessa casa, ou de manifestações de todos os vereadores nesse sentido. Fizemos, inclusive, uma audiência de segurança pública, alguns meses atrás. E hoje, graças a Deus, graças ao trabalho da nossa Brigada Militar, Brigada Militar que se confunde com a história do Rio Grande do Sul, com 180 anos hoje, comandada pelo comandante Luiz Veríssimo da Rosa, em parceria com a delegada de polícia, que, ora, chegou em TAPS dentro desse problema de segurança. Então, louvado essa atitude da delegada de polícia, Fabiane Vargas Boteicúrio, e do comandante da Brigada, digo, nessa operação conjunto que tem feito. Então, o meu objetivo na entrega desse título, que eu quero dividir com os outros dois vereadores, essa homenagem, se dá no sentido de criar um vínculo com essas pessoas, vereadora Rosetta, a nossa cidade. Se sintam homenageadas por esse poder legislativo e que isso interfira numa possível não ida embora dessas pessoas. Que elas pezem essa cidadania TAPS que nós, se for de vontade, os outros oito vereadores iremos oferecer. Tanto o comandante da Brigada, Luiz Veríssimo, como a delegada de polícia, Fabiane Vargas Boteicúrio. Então, esse é o objetivo. O vínculo de pessoas que fazem pela cidade, que melhoram a vida da cidade, se sentirem comprometidas com o TAPS e com, por consequência, na atuação das atividades importantes que representam.